Olá galera, hoje eu venho aqui com mais um vídeo, mas antes vamos dar um beijinho no ombro Pra todos aí que tem saúde e dinheiro Hoje eu tenho uma pergunta pra você, o que é ter liberdade? Então vamos lá, as respostas que eu ouviu com a minha opinião finalista Beijinho, bora lá? Olá, estamos aqui com... Qual é o seu nome mesmo? Eu pergunto pro Nelson, o que é ter liberdade? Sou um alfinhão O que é liberdade? Sim Liberdade? Não sei Não sabe? Sim Valeu a tentativa, valeu Então já sim, e vamos perguntar a mais outra pessoa Tarde Eu gostaria de saber por si, qual é o seu nome? Alfred O que significa pra si ter liberdade? Aí já me parece que eu comparo, não posso conseguir, responder e testar Então, ficamos com mais dessa tentativa, valeu, beijinho Realmente as coisas estão muito difíceis, até agora ainda não achei ninguém que queira me dizer o que é ter liberdade Mas vamos continuar com as tentativas, bora lá, beijinho Quer dizer, felizmente não há quem queira me dizer o que significa liberdade Então, eu desisto, vamos logo pra nossa aula de hoje Eu vou explicar pra vocês o que é ter liberdade Eu vou explicar pra vocês, ter liberdade é ter saúde e dinheiro Saúde e dinheiro Uma pessoa que tem saúde, mas não tem dinheiro, essa pessoa está presa Porque a pessoa pode querer ter, pode querer ir à China, mas não tem como pagar a viagem Então essa pessoa está presa, está sem liberdade E uma pessoa que tem dinheiro, mas está em umas máquinas, tá ligada no mundo Em umas máquinas, etc, etc Essa pessoa também quer assistir o jogo de futebol, mas também não pode sair de casa Porque está conectado com as máquinas pra poder respirar Então essa pessoa também está presa Então ter liberdade é ter dinheiro e saúde A Daina Farma ensina como ter as tuas coisas Então, continue comentar nos meus vídeos que eu te dou mais dicas Beijo da Missy Fui Beijinho